O Cerrado é a região ecológica de ecoregionais do Rio de Janeiro, cobrindo mais de 2 milhões de quilômetros quadrados dentro do Brasil. Representando cerca de 5% da biodiversidade do mundo, é a savana mais biodiversa na Terra. A região tem mais de 12,000 espécies de plantas, com apenas mais de um terceiro sendo nativo, e mais de 2,300 tipos de vertebra, um quinto de que apenas se encontram lá. Vejo esse trabalho tão importante com as comunidades, com as áreas protegidas, é um pouco parte de mim, e um pequeno pedaço que eu posso contribuir para tentar ajudar a salvar o Cerrado, porque é o bioma mais ameaçado do país e um dos mais ameaçados do mundo. O Cerrado tem um papel essencial na distribuição de água ao longo do país, suplementando 6 das 8 primeiras brasileiras. A gente tem muito a contribuir para o Cerrado e para a proteção dos ambientes do Pato Mergulhão. Tem uma conexão direta. Então a gente cuida da água, cuidar do uso do solo em torno dessas áreas onde tem registro para o Pato. O Pato Mergulhão é importante? Sim, é importante. Ele é um indicador de qualidade de ambiente. Tem água, tem nascentes, temos frutos nativos, e a gente quer continuar. 248 milhões de tons de gás de agosto de agosto causados por deforestation no Cerrado foram emitidos em 2016, totalando 11% de todo o carbono que o Brasil lançou no ano. A deforestation rate do Cerrado em 2017 foi quase duas vezes na Amazônia. Os recursos da biodiversidade do Cerrado sustentam as vivências de cerca de 5 milhões de pessoas, incluindo famílias de família, comunidades tradicionais e indígenas. O Cerrado é o nosso território, a nossa vida, né? Nossas nascentes, nossa água, nossos animais, nossa comunidade, nossas crianças, nossos anciões. É o espaço onde a gente vive e é o espaço que nós estamos vendo cada vez mais sendo ameaçado, né? Por grandes latifúndios, pela questão da máquina, né? Da questão agrícola. A gente está sofrendo muito isso e bastante também no nosso território. Essas fronteiras agrícolas vão avançando e certamente vai acabando com a nossa nascente, acabando com o nosso rio, com nossos animais. Isso, de certa forma, é preocupante. Então, o Cerrado, para nós, é a nossa vida. O modelo de desenvolvimento econômico coloca pressão em também as comunidades locais e os ecossistemas naturais, pois a terra é continuamente convertida para os propósitos agrícolas e agrícolas. 47% da terra do Cerrado foi convertida para uso humano em 2010. Esse problema é acentuado pelo fato que apenas 8% da terra do Cerrado está em áreas protegidas. A riqueza excepcional biológica desse hotspot, combinado com a taxa alargante de convergência de terra na região, pointa à necessidade de garantir a sua sustentabilidade ambiental e a bem-estar das sociedades humanas. A participação de fundos, como o CPF, que investe em recursos financeiros e recursos também humanos, recursos de conhecimento, eles são fundamentais porque eles compõem, então, esse projeto e ajudam a viabilizar grandes ações, muitos de que outros, como é o Consórcio Cerrado das Águas. Mais que nunca hoje, a continuidade do CPF iria garantir resultados mais fortes e duradouros. Você criar todo esse cenário, todo esse entendimento do território e deixar de investir vai ser uma perda muito grande. Então, você tem um fundo importante como esse, que começa a dar atenção a um bioma relativamente negligenciado. Uma atuação de curto prazo, ela não vai olhar efetivamente os problemas que precisam ser resolvidos. Então, é preciso ter uma estratégia também de longo prazo para atuar no bioma cerrado. O CPF é um mecanismo muito importante para a conservação e o uso sustentado do cerrado. Sobretudo porque é um mecanismo que adotou como estratégia estabelecer uma aliança com povos e comunidades tradicionais que historicamente habitam essa região. Seria lamentável uma retirada da cooperação internacional, hoje, dessa agenda de conservação do bioma cerrado. Porque, assim, para a gente lá, a gente quer que dê continuidade, que é o sonho da gente, né? Nos fortalecer cada vez mais, ter essa consciência, mas, assim, que outros quilômetros também tenham essa oportunidade. Então, assim, o Fundo CPF foi um projeto que ajudou muito, 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 a questão da gestão do território. Nos trouxe a possibilidade de ter mais conhecimento, de buscar essa convivência, troca de experiência com pessoas de outros estados, de outros movimentos também. Eu acredito que o objetivo é um só, às vezes, em um local diferente, mas o que a gente precisa disso é de fortalecer em rede para que essa questão ambiental seja mais consciente. O CPF acumulou uma curva de aprendizagem, nesses últimos anos, em que ele pôde aumentar o apoio a organizações de base. E isso é algo que precisa ser mantido. Então, é muito importante que, nesse contexto atual, o CPF continue trabalhando no cerrado, e que ele continue apoiando organizações de base. Porque, no cerrado, as organizações de base, as comunidades, os indígenas, têm um papel crucial para a conservação do ecossistema. O CPF feito no campo, tanto de comunidades queeltas à Justine iRos. B 얘기am vocêalayas com quem? O CPF feito no campo, Vida 77! Vida 77!